Hello galera! E aí, pronto pra uma rapidinha comigo? Rapidinha de hoje é muito simples, um assunto que deixa todo mundo com a puguinha atrás da orelha A mulherada fica louca em pão demônio Fidelidade Só ainda existe Levanta a mão quem sempre for fiel Nem eu posso Tem homem que é tipo gorila, bate no peito e diz que é fiel Uhul! Uhul! Eu tenho três pequenas teorias, teoriasinhas sobre isso Um, se o cara é fiel, com certeza ele é feio, muito feio E a namorada dele é tipo um São Jorge mesmo, que gosta de se atracar com o dragão A segunda opção de um cara fiel é um religioso fervoroso Daqueles que pratica sexo rezando e pedindo perdão pelo prazer carnal E a última opção é que você é um cara normal Nunca ligou pra fidelidade e de repente você encontrou a mulher da sua vida Você encontrou nela sua alma gêmea Bastou olhar pra descobrir que ela é a mulher da sua vida O problema é que eu nunca vi isso acontecer, né? Só na televisão ou no cinema Comigo... Nunca Homem trai! Homem trai! Poxa! Homem trai! E pronto! E pronto! É tudo farinha do mesmo saco É tudo igual! Fala a mesma coisa Tudo igual! Não muda nada! Homem é tudo igual! Homem não presta, entendeu? Homem trai e ponto final Porra, Ketri! Que bagulho é esse de ficar falando que todo homem é igual, Ketri? Porra, você tá maluca? Sou igual não! Sou homem pra caralho! Eu sou fiel! Eu sou fiel com o farinha da minha mulher Sou fiel pra caralho, porra! Sou farinha do mesmo saco de ninguém, não! Só que, porra! Porra, eu sou fiel! Sacou? Não chego ao extremo! Passo uma bunda maior, porra! Uma olhadinha! Porra! Sou homem, né? Sou de ferro, não! Porra! Você ficar falando aí Todo homem é igual, porra! Eu sou diferente pra caralho! Tô boladão! Tô boladão com essa história! Sacou? Tô boladão! Tu cala a boca Antes de ficar falando Só porque tu foi corna! Sacou? Fica falando aí que todo mundo é igual! Todo homem é igual! Ninguém é igual a mim, não! Eu sou o único! Tá ligado? Sou Toninho do Irajá! Comigo não é brinquedo! Eu sou o único! Tá ligado? Porra! Eu sou fiel pra caralho, brother! Fiel pra caralho! Olha só! Eu acredito na fidelidade do meu namorado! Eu sei que ele nunca me traiu! Também não vejo o porquê, né? Traiu uma loura dessa? Seus cabelos brilhantes, sedosos! Sabe o que eu acho, Ketrin? Que você é uma recalcada! Você é morena, recalcada e sabe Que os homens preferem as loiras, né? Você tá sempre sendo chifruda Porque uma loura entra no seu caminho! Eu ponho a mão no fogo pelo meu namorado! Eu ponho a mão no fogo por ele sim! Porque eu sei que ele é fiel a mim! Olha só, querida! Vai procurar um namorado, entende? Vai parar de jogar nas costas dos outros As suas frustrações amorosas! Foi só porque você foi corna! Lamentável, né? Ô produção! Tem como ligar esse ar condicionado? Eu tô morrendo de calor! A minha maquiagem vinda de Los Angeles já tá derretendo! Eu tô suando em bicas! Daqui a pouco eu tô com pizza! Você não tá gravando isso? Corta, né? Corta! Corta agora! Tá bom, Lady Da! Eu posso ser recalcada, chifruda, mal amada Tudo isso que você falou Mas eu não me iludo Então, querida Se você colocar a mão no fogo Você vai se queimar! Vai se queimar! É fato! Todo mundo se queima! Todas se queimaram! Eu mesma, sabia? Eu já me queimei! Me queimei muito! Me queimei brabo! Aí pra te fazer pensar mais um pouquinho Sobre a nossa rapidinha Eu resolvi fazer uma musiquinha Uma musiquinha pra ficar grudadinha na sua mente Tipo chiclete, sabe? Talvez você tenha escutado alguma coisa bem parecida É assim Mulher não trai Mulher se vinga Homem corno Pensa que engana Ele diz que é fiel Mas nas suas costas Leva outra pro motel